Eu estou te convidando a conhecer a Dona Faustina, ela é apaixonada por música e ela tem 82 anos. E nessa idade ela realizou um sonho de aprender a tocar sanfona. Então se você acha que a segunda é o dia de dar vazão aos seus sonhos, tem muita gente que atribui tudo isso à segunda-feira, né? Então com a Dona Faustina você vai se inspirar ainda mais, olha só. Dona Faustina resgatou o sonho de infância. Apaixonada por música, ela agora aos 82 anos fez um curso de extensão na UFPB. Era um grande sanfoneiro. E meu irmão era o Zé da Ritinta. Ele tocava na banda daqui de João Pessoa. Eu toda a vida fui apaixonada pela música. Mas primeiro eu comecei a aprender a solfejar. Eu estudava na escola de Acordeão, de Alexandre. Quando eu era muito pobre, né? Aí o professor disse assim, vou tá Faustina pra aprender aqui. Você não paga nada, ela passa o dia todo aqui aprendendo, sabe? E depois, futuramente, ela ensina aqui também. Eu passava o dia lá, tocando com ele, tocando e ele me ensinando. E lá se vai, lá se vai, passou um tempo aí pronto, né? Acabou. Por causa da pandemia, as aulas são online. Assim como era presencialmente, dona Faustina é uma aluna exemplar. A aposentada faz de tudo pra conseguir realizar o sonho de ser uma grande sanfoneira. Pra se dedicar aos estudos, ela conta com o apoio de amigos. Por enquanto, os ensaios são realizados com um acordeão emprestado. Um dom que eu tenho é um desejo, quero realizar meu desejo. Eu sou compositora, tenho várias músicas na minha composição. Esforço e perseverança. Mesmo com todas as dificuldades, ela é a prova de que nunca é tarde pra lutar pelos sonhos. O meu é ganhar uma corda é uma. E ser vista por todo mundo do Brasil, né? Ai, que linda! Um beijo, dona Faustina. Outro dia, eu acho que foi em novembro, eu mostrei aqui o exemplo da dona Goretti, não é? Que entrou na faculdade de enfermagem, que era um sonho que ela tinha. Hoje a gente traz a dona Faustina, que aos 82 anos foi atender a tocar sanfona. Ou seja, sempre é tempo da gente realizar os sonhos. Então, não sei o que é que você tá adiando aí, passou esse... Não, por conta da pandemia. A pandemia virou desculpa pra tanta coisa, não é? Então, ó, corta a desculpa da pandemia e começa nem que seja online. E aí a gente vai poder contar histórias tão legais como a da dona Faustina.